O governador do Amazonas, Wilson Lima, o prefeito de Manaus, Davi Almeida e outros políticos do Amazonas prestaram as suas últimas homenagens ao ex-deputado federal, Arthur Virgílio Bisneto, que faleceu nesta terça-feira. Ao portal AM1, Wilson afirmou que, além de expressar o seu lamento ao pai do ex-parlamentar Arthur Virgílio Neto, o ex-prefeito de Manaus, disponibilizou a estrutura do Estado para dar o suporte necessário à família enlutada neste momento. Vim aqui prestar minhas condolências ao prefeito, Arthur Neto, a Elisabeth, também a mãe, aos familiares, aos filhos e desejar que Deus conforte o coração deles nesse momento difícil, num momento muito complicado, num momento de dor. E o Estado do Amazonas está à disposição com a sua estrutura para aquilo que a família precisar nesse momento e o que é de competência e também de obrigação do Estado dar esse aporte e esse apoio a quem tanto fez pelo Amazonas. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, que também esteve no local, disse que a notícia do falecimento de Arthur Bisneto consternou a todos e, por isso, cancelou todas as atividades da Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira, além de declarar luto oficial por três dias em memória de Bisneto. O deputado estadual Rosênia, que era amigo do ex-deputado federal, disse que o Amazonas perde uma referência na política e desejou que os filhos de Bisneto possam seguir os mesmos caminhos que o pai na vida pública como ele seguiu. O Amazonas perde uma referência, perde uma cabeça privilegiada, a família perde um filho. Que Deus console o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Que os filhos possam seguir nessa caminhada, agora sem um pai, mas com iluminação. E vamos para frente. É uma perda grande. E essa casa, que durante três mandatos recebeu o deputado Bisneto, está triste. Hoje é um dia triste para o Amazonas. O corpo de Arthur Bisneto permaneceu no auditório Belarmino Lins até as dez e meia e depois seguiu para o cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus, onde foi sepultado.